Vossa Excelência, deputado ministro da Silva, essa presidência se associa ao vosso pronunciamento. Com a palavra o nobre deputado Raimundo Gomes de Matos. A ausência, Sua Excelência, Wanderlei Marquises. A ausência, Sr. Presidente. Waldir Colato. Por um minuto, Vossa Excelência. Sr. Presidente, eu quero fazer um apelo aos nobres colegas que já estão na casa para que venham ao plenário registrar suas presenças, porque precisamos votar os destaques do Código de Processo Civil. É uma matéria importante para o país, como já falou aqui o deputado Fábio Tradi, e que faltam apenas os destaques. Então é preciso que nós terminemos ainda este ano a votação desses destaques e que a matéria vá ao Senado para depois ir à sanção da Presidente da República. O Judiciário, as partes, os usuários da Justiça, enfim, os operadores do direito, todos aqueles que têm suas demandas e que poderão vir a ter, precisam de um Código de Processo Civil moderno, antenado com a nova realidade, com a internet, inclusive. E depende de nós, deputados, só temos esta semana, e hoje tem que se resolver se votar este destaque do CPC para que a gente possa cumprir com a nossa obrigação. Então fica o apelo a todos os companheiros. Convidamos os olhos para...